O vereador Ricardo Sabino é um dos autores do projeto que prevê a exposição da bandeira nacional nos estabelecimentos da rede municipal de ensino. Para ressaltar valores como o patriotismo, esse projeto vem ao encontro, porque me lembro que quando criança, a gente toda semana cantava o hino nacional, achiávamos a bandeira, então é bonito saber que temos um país do futebol que na época da Copa vai se enfeitar de verde e amarelo, mas também fora dessa época nós também precisamos lembrar que temos um país do qual amamos e que vale a pena a gente ter orgulho de ser brasileiro. Nós fazemos esse trabalho, agora não é toda escola que faz, mas grande parte das escolas faz isso aí. Outro dia nós fomos lá na escola municipal Laios Clube, para não citar tantas outras, os pequenininhos, primeiro, segundo ano, cantando o hino nacional. Olha que graça. Então eu apoio, porque o civismo é trabalhado na educação. A vereadora Regina Sioff entrou com um projeto visando melhorias na qualidade de vida de cegos e pessoas de baixa visão. Ela sugere, inclusive, investimento em óculos que usam a inteligência artificial para auxiliar os deficientes visuais. Atender a todos aqueles com uma deficiência visual. O mais grave, que é praticamente a cegueira ou a cegueira total, existe um óculos que chama-se Scan My Eye, que ele permite que as pessoas leiam através, esses deficientes leiam através da inteligência artificial do IA, e ver placas, leitura, reconhecimento facial. Isto é fundamental para a qualidade de vida dessas pessoas, para elas poderem ter mais liberdade no direito de exercer a sua cidadania de ir e vir. O vereador Marcelo Heitor entrou com um pedido de informações sobre os gastos da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Turismo com o Carnaval de 2024. Esse pedido de informação é encaminhado para o prefeito, as demais secretarias responsáveis pelo Carnaval, como Secretaria de Turismo, Cultura, e é importante que a população saiba o que tem sido gasto também nesses eventos, claro, sendo fruto também dos nossos impostos, então é importante a gente, como Poder Legislativo, manter essa fiscalização. Já o vereador Kleber Silva, do Novo, entrou com uma moção de repúdio contra a fala do presidente Lula, que comparou a guerra de Israel contra o Hamas ao Holocausto. O que acontece é que, infelizmente, o nosso presidente da República teve uma fala desastrosa nos últimos dias, comparando a ação de Israel contra o Hamas juntamente com o Holocausto. Isso aí me deixou muito preocupado e tenho recebido muita reclamação e indignação de muita gente da nossa cidade, pedindo que a gente fizesse uma moção de repúdio, então nós fizemos para a gente poder protocolar, votar e mandar para ele, para ele sentir que não é a vontade da população brasileira, muito menos da população de Poços de Caldas.